Rô! Saiu da igreja e tá precisando de uma guitarra com som do tinhoso. Nesse vídeo a gente vai mostrar hoje uma guitarra bem clássica, mas bem moderna também, de heavy metal, que é a nossa amiguinha aqui, ó. A guitarra dos Jackson 5. Essa daqui, a Jackson. Olha que belo redstock. E que é até o final que esse vídeo tá bem legal e a gente vai falar tudo sobre essa guitarrinha aqui. Yo! Paulo Reina aqui. Como é que vocês estão, meus amigos? Eu estou muito bem. Espero que vocês... também. Bem, hoje a gente vai falar dessa máquina pós-apocalíptica Jackson, guitarra de heavy metal totalmente voltada pra esse público mais nervoso, igual os Ozzy. Vamos falar de todos os aspectos técnicos, se vale a pena ou se não vale a pena comprar. E ela é bem rara aqui no Brasil, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É o doce balanço dessa Jackson quando faz riffs. Meu Deus! E, véio, se você já é inscrito do canal, já sabe como é pegar dos reviews aqui. Não perde tempo, já desce o dedo nesse like. Pra você que não é inscrito, bem-vindo. Você está no Quanto Guitars, o canal de guitarra do Brasil aqui que adora falar sobre equipamentos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também as minhas redes sociais. Me sigam nas redes sociais, só não me sigam nas ruas porque eu tenho medo de vocês. A Jackson já é uma das guitarras mais consagradas aí no meio do heavy metal. Foi usada por grandes guitarristas, como o nosso eterno Range Roads. Se você curte heavy metal, com certeza você conhece o Range Roads. Também já foi usada por ícones da guitarra, dos quais eu sou muito fã. Como, por exemplo, o Mark Friedman do impiedoso Megadeth. Cara, o Mark Friedman é um guitarrista excepcional. Não sei se ele mudou de marca hoje, mas naqueles tempos áureos ele sempre estava com essa guitarrinha aqui. Bem parecida com essa, né? Com essa marcação aqui em dentes do tubarão, bem estilosa. Então, não preciso dizer mais nada. É uma guitarra extremamente consagrada. Acabou o review também. Pera. É uma guitarra que já tem história no meio do heavy metal. É uma guitarra que já escreveu ali todo o seu glamour no meio. Então, você vê em meios de muitas bandas do estilo. Principalmente ali na década de 80, você via a galera adotar bastante a Jackson. Acho que até o Metallica já usou Jackson em algum tempo aí. Nomes grandes já passaram pela marca e estão ainda até hoje, né? E nomes atuais também usam a Jackson como o Misha Mansour, que eu sou muito fã dele também. Claro, nesse vídeo a gente vai usar aquele velho método do Jackson, o estripador. Vamos por partes, vamos falar de cada detalhe dessa guitarrinha linda e maravilhosa aqui. Falando aqui da construção dessa belíssima guitarra aqui, não achei maiores problemas. Ela é bem construída, está tudo no lugar, não tem grandes falhas aqui no seu projeto. O beading é simples, não tem muito no que errar. A gente só tem esse friso aqui no braço. A marcação está bem colocada. Tudo no lugar, mesmo a parte elétrica muito bem feita, mas já foi mexida. Então, eu não sei se é bem feita assim de fábrica. Mas tudo bem no lugarzinho, tudo bem construído, tudo bem interessante até então. Essa parte de corpo, de madeira aqui, você não vai se preocupar. Vou deixar as especificações dela aqui na tela para vocês conferirem. A parte que mais chama atenção aqui na construção dessa maravilhosa Jackson, com certeza, é o Saffron Neck. Olha que coisa mais da hora. Você tem um acesso muito fácil até as últimas casas, né? Elas são duas oitavas dessa guitarra. Então, você não tem maiores problemas de chegar, ó. Na última casa, eu não faço esforço nenhum. A minha mão, ela está como se eu estivesse ainda na primeira casa. Então, eu não preciso fazer aquelas manobras que a gente faz em Gibson, o extrato que tem aquele Neck Plate. Aqui você não tem, o acesso é extremamente, eu vou dizer de novo, extremamente confortável aqui nessa guitarra. Principalmente nessa região mais aguda, que é um problema em outras guitarras mais antigas. Então, para você que é fritador, isso aqui... Opa, desculpa aí. Isso aqui vai ser uma mão na roda, ou melhor, uma mão no braço. Ou uma mão nas últimas casas. Vai facilitar muito a execução do play de vocês. Opa, desculpa aí. E agora a gente vai falar do hardware dessa guitarra aqui. Vamos começar pela ponte. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto desse Floyd Rose Special. Ele é um Floyd Rose original, mas eu sou sempre sincero aqui no canal, né? Então, eu preciso revelar para vocês que eu não gosto desse Floyd Rose, por motivos um pouco óbvios, que eu acho que quem já teve esse Floyd Rose passa. Bom, essa guitarra, isso aqui, ó, sempre dá problema. É esse tal, desse copinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, mostrar para vocês. É esse bichinho aqui, ó. Esse copinho da Floyd Rose aqui é uma treta. Quando ele... Não sei o que acontece com ele direito aqui, que depois de um tempo ele fica... Ele cria jogo, cria folga. Essa daqui tá bem firme. Tá, mas um dia vai ficar com jogo. Uma outra coisa é que você fica mexendo assim, ó. Pronto. Já soltou. Vou travar de novo. Tá bem travadinha. Mas quando você gira, ó, ela vai perder esse contato aqui, ó. Até que agora não, hein? Ó, mas comecei a fazer isso aqui, ó, ela já perdeu o contato. Tá vendo? Ela não tem muita firmeza na sua... Esse copinho é terrível, cara. Já perdeu aqui totalmente, ó. Vou prender de novo para vocês verem, ó. Prendi. Balancei um pouquinho aqui, ó. Caiu. Isso aqui é um problema. E esse tipo de peça aqui, de Floyd Rose, costuma dar problema. Essa ponte, ela não é muito boa. Vamos ser sinceros, tá? Poderiam ter colocado a FR-1000 ou... Não sei. Uma guitarra merecia uma ponte melhor. Tão bem feita, né? Putz, os caras fizeram isso aqui. E me põem a ponte mais básica da marca Floyd Rose, que é a Floyd Rose Special. Especialmente para dar problema. Tá? Mas bem regulada e tal. Ela não desafina. Ela não tem esse problema de você dar uma alavancada e desafinar. Ela é estável. Mas ela tem essas tretas aqui que eu não gosto. Inclusive, o Pedro, ele tem uma Floyd Rose Special, onde ele até menciona alguns problemas que ele precisa dar uma manutenção na ponte ou até trocar ela. Ele relatou isso no vídeo da Washburn N2, que a gente também fez um review com a participação especial do meu queridíssimo amigo Pedro Pimentel. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma acessada lá e conferir também. Lá ele fala também uma visão dele sobre esta ponte. Caso você tenha curiosidade em conhecer melhor aqui por uma outra perspectiva de uma outra pessoa que toca um estilo totalmente diferente do meu. Essa ponte aqui eu preciso trocar. Ela não está tão boa. Não está em bom estado. Tá rachas. Tá rachas da Jackson. Você não vai depender muito dela. Mas para afinar a guitarra, ela está extremamente ok. Ela tem uma boa precisão, bom giro. Não tem problema de ficar pesada ou leve. Ela está sempre... Você vai girando, girando, girando. Vai chegando perto da afinação e ela está com aquele mesmo giro. Isso eu acho que é algo que a gente tem que levar em consideração na hora das tarrachas. Eu já testei tarrachas da China, que muita gente fala bem. E o giro era horrível. Aquelas Geikers eu estou falando. Quem tem Geiker... Deixa um comentário aí se você tem Geiker. Se você já teve problema de giro com as Geikers na hora de você estar apertando a mizinha. E ela ficar dura mesmo. Você pegar e começar a forçar mais a tarracha por conta disso. Aqui você não encontra isso, então é bem legal. Os trastes estão muito bem colocados. São os trastes originais. Não vi problema de pegar zinabre ou de enferrujar. Não teve esse tipo de problema. Os captadores originais eu não vou poder opinar. Porque foram trocados por Seymour Duncan. Black Winter. E todo o resto da parte elétrica, como o potenciômetro e chave, são ok, tá? São bons. São boas peças. Não teria por que ser ruim, já que são coisinhas extremamente baratas aqui pra colocar. Mas você não vai precisar ficar trocando isso aqui por capacitor a óleo. Pelo amor de Deus, né? Ou por potenciômetros alfa ou qualquer outra coisa. A não ser que esses aqui dê problema. Difícil dar problema nesse potenciômetro, porque ele tem uma boa qualidade, tá? As molas da alavanca são boas. Não precisa trocar. E é isso, tá? Isso aqui também tem uma qualidade legal. É da própria Floyd Rose também. Então, eu acho que o único aspecto de ponto negativo, pelo menos nessa que eu testei, é a ponte Floyd Rose. Que eu acho que poderia ser uma ponte mais interessante. Devido aqui à construção dessa guitarra que eu achei bem legal. Que eu acho que é uma ponte mais interessante. Que eu acho que é uma ponte mais interessante. Errou! Bom, mas vamos falar de uma coisa que é muito importante também, na minha opinião. Que é a pegada do instrumento. E essa daqui tá com corda 010, regulada pra 010. Primeira coisa que eu senti aqui, ó. Muito firme. Muito firme. Apesar dela ser um set-truneck. Já peguei guitarra de set-truneck que só de você encostar na guitarra, ela subtonava. O braço ele mexia. E aí você perdia um pouco a entonação. A guitarra, sem parecer que tava meio desafinada. Pô, é muito gostosa de tocar 010. Ela não passa o aspecto de 09. Ela tem um pouquinho de peso aqui com esse encordamento. Acredito que com 09 ela deve ficar extremamente macia. E deve ser, eu acho, que a corda mais indicada pra esse tipo de instrumento aqui. Cara, gostei. Pegada excelente. Principalmente pelo set-truneck. O braço parece que vai dando uma afinada aqui, ó. Quando você vai chegando nas cordas mais agudas. O braço dá uma afinada. E isso facilita demais a execução aí pra quem é mais fritador. Que não é o meu caso. Mas aqui, cara, você tem um braço extremamente confortável. Óbvio. Você tem aqueles vincos. Que já é característico de guitarras. Não só de heavy metal, mas de modelos extrato, né. Afinal, essa daqui é uma super extrato. Enfim, é uma pegada excelente. Eu acho que pra base e pra solo. Tá? Ela tem uma estabilidade muito legal. Ela tem uma pegada muito legal. O braço aqui no começo é um pouco mais gordo. Isso me agrada bastante. E aqui no final é um pouco mais fininho. Se você tá procurando uma guitarra com pegada legal. Essa daqui é uma boa pedida. E aqui agora a gente vai abrir. Um parênteses dessa guitarra. Já que a gente não tem os captadores originais. Vamos falar dos captadores que foram instalados nessa guitarra. Que é o Black Winter da Seymour Duncan. Tanto na ponte como no braço. Primeira coisa que a gente nota nesses captadores. É uma presença de grave muito forte. E é um grave bem gutural. Tem bastante médio nesses captadores. E os agudos são bem reduzidos. Comparando aqui com a Gibson. Que é a guitarra que eu tenho como a maior referência. De som de guitarra. Aqui você não vai conseguir chegar perto do som da Gibson. Nunca. Nem em ganho. E nem em definição. Primeiro. Você tem muito ganho nesse captador aqui. É muito mais ganho que um JB. Sei lá. Comparar isso aqui. Até com um captador ativo. De tanta saída que tem nesse cara aqui. Se é esse. A tua praia. Vai nesse aqui. Que esse captador aqui. Ele vai te atender legal. Outra coisa. Todos os sons que eu tirei. Com esse captador. Me soaram sujos demais. Cara. Ele é bem grave. Ele é bem gutural. Eu acho que ele é mais pra essa galera realmente. Do black metal. E aí. Eu acho que faz mais sentido. Já que é um som mais sujo. Já que é um som entre aspas. Mais emboladinho. Bom. Dito isso. Esse é o captador da ponte. Então ele tem bastante grave. Bastante médio. Poucos agudos. Ele vai soar mais gordo. Mais gutural. E se você não tomar cuidado. Até mais embolado. Se você quer fazer um rock mais clássico. Um hard rock. Ele pode ser uma pedra no teu sapato. Se você vai tocar sons mais extremos. Ele vai ser perfeito. Tem que entender a proposta do captador. Não adianta eu falar. Que não gostei. Achei ruim. Não é minha praia. Não adianta. Eu preciso entender a proposta do captador. Para poder passar para vocês. Para ver se faz sentido. A sonoridade. Desse captador aí. Para vocês colocarem. Nas suas guitarras. Vamos falar também do captador do braço. Que ele segue mais ou menos. A proposta do captador. Da ponte. Ele é mais grave. Ele é mais encorpado. E uma coisa que eu achei bem engraçada nele. É que ele tem muita saída também. Ele tem muita saída. É um captador que seria um captador de saída alta na ponte também. Geralmente a gente tem captadores. Que tem a metade do ganho. No braço. Porque ele dá uma suavizada no som. Ele deixa o timbre um pouquinho mais limpo. E geralmente ele é mais macio. Esse aqui é bem agressivo. Tem bastante drive. Às vezes nem parece que você mudou. A chave seletora. Fiquei surpreso com a característica extremamente diferente desse captador. Então se você procura um captador que seja muito próximo do som da ponte. Esse captador aqui vai ser bem interessante. Então acho que faz bastante sentido para quem toca esses metal mais extremos. Beleza? Então são captadores que tem essa proposta de ter um som mais rasgadão. Mais distorcido. Com bastante saída. Se você quer tocar um White Snake ou um Iron Maiden com isso aqui. Vai ser mais complicado. Considere pegar outros. Mas para esses metal mais extremos. Eu acho que esses aqui é um bom casamento. Nesse caso. Confesso para vocês que eu tive bastante dificuldade. De timbrar essa guitarra aqui com esses captadores. Porque eu não tenho muitas referências de sons desse segmento de metal mais extremo. Acredito aqui que seja mais voltado aí para o público do Black Metal. Por que a galera do Black Metal não usa Black Power? Resumindo. São captadores que não tem versatilidade nenhuma. É focado naquele estilo ali de heavy metal. Sinceramente eu não gosto muito da proposta. Principalmente do captador do braço. Por ter muito ganho. Eu prefiro ainda ter aquela diferença de captação ali no braço. Para fazer um pouco mais de sentido para o som que eu tiro. Colocar um pouco menos de ganho ali. E ter aquele som um pouco mais suave. Lembrando. Esse é um gosto pessoal meu. Para quem toca esse estilo. Com certeza deve ser muito, muito eficaz nesse tipo de som. Só deixando a minha opinião aqui junto com o que eu achei dos captadores. Mas sim, tem qualidade. Afinal são captadores sem mordunca. Sem mordunca não costuma errar nos seus captadores. Espera aí. Eu acho que esse tipo de guitarra aqui não é para fazer. Somzinho tipo Britney Spears. É para fazer, sei lá, um Gorgoroff. Correto? Esse tipo aqui de captador. E uma guitarra nesse visual aqui. Se bem que ela não é uma guitarra preta. Então talvez ela não seja tão true. E sim mais poser. Mas olha. Já é um captador sem mordunca. E uma guitarra de heavy metal. Eu acho que a combinação aqui está bem acertada. Para o estilo aqui da guitarra. E se você está vendo esse vídeo até aqui. E gostou do conteúdo. Considere se inscrever no canal. Para você não perder nenhuma novidade. E é com essa atitude que você garante que os canais que você gosta continuem criando conteúdos para você. E você garante também de não perder nenhuma novidade que esses canais trazem aqui no YouTube. Você vai ficar sabendo do vídeo na hora que ele for lançado. Para isso você tem que também sinalizar lá e apertar o chininho. Para você não perder nenhuma novidade. Beleza? E aproveita e dá esse tapa nesse like também. Porque ajuda o engajamento aqui do vídeo. Então bora lá. Será que vale a pena comprar essa Jackson ou não? Depende. Essa daqui está à venda. Nesse caso essa guitarra aqui ela tem upgrades. Na minha opinião upgrades sinceramente não fazem lá muita diferença na hora de você vender a guitarra. Porque é como eu disse. Ainda mais esses captadores aqui. Eles são bem específicos. Pode ser que assim. Você não queira uma guitarra dessa com esses captadores. Por isso que eu falo que upgrade às vezes é meio perigoso da gente botar na conta. Vamos colocar então o preço base dela em 6 mil reais. 6 mil reais ela vai estar disputando ali com as LTDs 401 que são guitarras que eu estou encontrando nessa faixa de preço. Eu acho que é a concorrente direta dessa guitarra aqui. Provavelmente a LTD 401. Porque a 401 quando vem com Floyd Rose, vem com Floyd Rose Special. Porém de fábrica a LTD vem com tarraxas Groover que são melhores do que essa daqui. Não muito, mas melhores. E também vem com captação da EMG que provavelmente são melhores que a captação original dessa guitarra aqui. É hoje. Aqui você vai ter já captação sem mordunca. Ou seja, já está atualizado aqui para uma captação melhor. Ah, não gostei desses captadores. Vem de troca e pega outro sem mordunca. Sei lá, o JB eu acho que vai ficar maravilhoso nessa guitarra aqui. O captador mais clássico eu acho que vai ficar muito da hora. Cara, então eu acho que vale a pena sim. Eu acho que a concorrente direta aqui dela é a LTD. As duas praticamente empatam. Então se você curte mais o visual dessa, curte mais a proposta dessa guitarra aqui. Essa se torna mais interessante se tiver com esse upgradezinho aqui de captadores. E aí mano, você compraria uma Jackson dessa? Deixa aí nos comentários se você tem uma Jackson, se você compraria esta Jackson. Se você prefere ela do que outras guitarras como a LTD-401. Quero saber aí a sua opinião. E para você que assistiu o vídeo até aqui, não perde tempo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Viu o vídeo até aqui, gostou do vídeo. Considere se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse aqui. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho